Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Já estamos aqui na área de New Game Oi Ninguém, eu tenho algo para você Você pode vir ao laboratório Até mais tarde Tu, 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 tu Vamos visitar o professor Helm Ele tem algo a nos dizer Essa parte do jogo é bem maneira, bem maneira, bem maneira Ninguém, aí está você Eu te amei porque eu tenho algo para você Viu, essa passagem de navio Agora você pode capturar Pokémon Encanto Ninguém recebeu passagem Pô, coloca a passagem no bolso O navio parte da cidade de Wolverine Mas você já sabe disso, ninguém Depois de tudo você já viajou o tempo todo com o seu Pokémon Comprim... Comprimente-me com mim o professor Caralho Encanto Música Comprimentarei É... a cidade... de Oveline, né? Que rola a parada Então, vamos lá... Acrobat Oveline E, pô, eu vou trocar a ordem do que está Eu vou botar o Ampharos na frente Porque... eu tenho quase... O áudio deu uma estouradinha nessa parte Me perdoa Vamos lá Ah, foi mais ou menos aqui que eu peguei o Shellder Bem-vindo ao navio Veloz S.S. Água Você embarcará hoje? Sim! Por favor, você vê essa passagem Mostrou a passagem Muito bem pela passagem Muito obrigado, amigo passagem Estamos na passagem Para chegar e pegar a passagem Partilhamos logo Vai em frente, por favor Tá Vai falar comigo? Eita O celular vai me esperando Este navio está nos levando à cidade de Vermelho Nós avisaremos quando chegarmos até lá Então Eita, que que é isso, garoto? Olá Com licença, ninguém Estou com pressa Minha netinha está perdida Ela é só uma garotinha Se você é a vir, por favor, me avise Como eu sabia meu nome? Ou realmente ele me escabou de ninguém Tipo Como se eu não fosse ninguém Seus é ninguém Você está só? Vamos batalhar Uma coisa super normal de ouvir sobre Esse cara Um cara Barbudo com uma bengala Num quarto de um navio Entra uma criança de Sei lá, 11 anos Aí eu falei Ai meu Deus Como odeio quando o áudio estoura Principalmente com duas vezes no mesmo vídeo Agora vai voltar a partir Agora vai voltar a partir Ai ai Eu sei que eu vou enfrentar os oito ginásios E participar Enfrentar a Elite 4 do próximo De canto né Mas Eu realmente não sei se eu vou fazer tipo toda aquela parada de Papaporra Caçar o Ash O caralho a quatro Eu acho que eu vou Talvez eu vá Talvez eu vá Vou pensar Vou pensar Ah, eu li Goldin Ah Eu fui muito idiota Eu li Goldin Por que o caralho esse maluco Seria um Goldin? Não faz sentido nenhum Caralho Estou Doidão Magnitude 6 Cara essa luta demorou pra porra É uma luta assim mega simples Foi super efetivo Pokémon Tá Ok Shellder ganhou Tá 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 Na verdade Sabe quem eu vou botar na frente? Não sei demais Tá Eu vou botar o Ipno na frente Por que o Ipno ele se dá bem em qualquer situação Ai eu vou seguindo essa lista normal Que porra de barulho é esse? Ah é a música Eu aumentei um pouquinho o volume Por ai sobressair em questão da música Eu acho que aqui se eu não me engano Se você Será que é aqui? Não é aqui não Mas eu acho que é na verdade esse quarto Primeiro quarto aqui Se você ir nessa cama Não você não pode não Ué Estou confuso Estou muito confuso Vamos seguir Aqui é o meu quarto O quarto tem até computadorzinho Uma boa cama Vou dormir Ah Refescou e me curou Tá Vamos seguindo O que mais tem nesse barco Além de velhos pedófilos Estou indo a canto pra fazer shows de só pra fogo Eita porra Ah Vai Aipno Os ovos e como morreu esse bicho Ah eu to meio bolado que meu level ta muito maior do que essas porra O inicio no encanto é, é meio, é tipo, é legal, só que tipo, você tá muito forte geralmente, sabe? Porque o pessoal, não é muita gente que costuma vencer a Elite Forms, pô, com todos os pokémons level 40, sabe? Porque level 40 é até de boa, tá? Tipo, porra, tem muito cara que eu tô assim, 20 lives acima, mano. Então, isso é meio triste. Mas na vida que segue. Qual é o fim? Não vou trocar. Vamos seguindo, fazer o que, né? Opa, eu acabei batendo no L2. Que L2, no meu caso, ele acelera. É o que eu uso na hora de upar, cara, que... Pô, mano. Haja paciência, né? Se eu estivesse jogando no Game Boy, que nem outras vezes na minha vida, não tem como acelerar. Eu jogo com aquilo mesmo, e é nóis. Mas, porra, podendo, por que não usar, né? Fã calling, quer batalhar? Daily Bird! Socorro, o Daily Bird tá muito estranho nesse jogo. Ah, ele tá muito estranho nesse jogo. Deus me livre. Mas não, você vê isso na rua. Tá com fogo. Aipno level 3. Cara, ele tem muita vida, esse Aipno. Ah, não. Elas bataram também. Você acha um bebê? Não é justo. Garoto, vocês têm 3 anos e um derrame na cara? Megan, pega. Vai, Aipno. Contra porra de um ursinho de pelúcia. Eu tô meio sem paciência pra ser lúteis assim, então, um cliquezinho rápido com... Vamos lá, um Funf. Ah, eu continuo com ele mesmo. E... Funf está morto. Mua, ha, 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 ha. Droga, perdi. Perdemos. Tá, vamos seguindo. Já tiramos dinheiro de criancinha e destruímos os sonhos dela. Olá, filho. Eu não encontro minha neta. Se tiver no navio, tudo bem. Mas e se ela caiu neste mar? Ela é uma criança energética. Se ela estiver causando problema a alguém. E se ela estiver causando problema a alguém? Nani? Ei, cara. Você poderia procurar meu amigo? Ele deve estar dormindo. Ok, preguiçoso. Eu queria procurá-lo, mas estou trabalhando agora. Então... É, eu vim pelo lado errado do navio. Tem que ir desse outro lado. Ué, não tem outro lado? Ah, não. É você, pô. Todos os passageiros são treinadores. Eles estão esperando pra uma batalha nas cabines. Como não é você? Aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Ah, aqui você. Sim, sou marinheiro, certo? Não estava fugindo do trabalho. Essa cabine estava vazia. Daí que eu cheguei. Ah, esquece isso. Vamos voltar. Que? Garoto, o pessoal precisa de você pra trabalhar. Você estava acalhando o rolê dos outros. Está queimando firme. Match up. Você acha que o seu macho vai fazer alguma coisa? Mano, vencei a Elite 4. Cara, não é qualquer um que sabe. Deveria poder desafiar alguém que venceu a Elite 4. E é o campeão dos campeões. dos pokémons campeões. Eu não tenho nenhum golpe bom contra ele. Mas, pô, o bicho tem metade da minha vida. Do meu level. Uau, que confuso. Você não consegue imaginar nem um pouco a confusão que eu tenho em minha cabeça. Disse o Hypno. Ah, Hypno. Hypno! Match up. É bem maravilhíssimo, Matchuken. Parece o Goku verde. Ah, fui eu ser marinheiro e uso muita força física. Estava esgotado. Pô, você estava esgotado. Pra, pra, pra trabalhar. Mas, pra bater na vida não assim, tá? Entenda. Você definiu minha vida. Tá, agora eu posso passar por aqui. Não há nada aqui. Uma equipe dessa criança. Uh, eu estou passando mal. Vai vomitar, vai, 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 vai lutar contra mim. Garoto. Garoto não. Sabe que porra você é? Parece... Personagem secundário de, de, de RPG. Ah, ele é isso. Pode crer. Não, ele não é secundário. Ele é quase... Sei lá. Vamos usar o psíquico mesmo. É, não bateu muito não. Down 2. Tapa dupla. Pô, que Mr. Minds de Maior. Aip no Gaiol. 844 pontos de fispe. Tem mais gente pra frente? Magma, continua então você. Ai, caceta. Eu tô com... Eu tô com sede, velho. Eu não posso sair de quarto ainda, porque... Senão vai sair mó marolão pros... Pros outros comem, mulher. E que a parra vai dar ruim. Tem que marcar um 10 ainda. Botar roupa. E daqui cega? Pô, te falar não. Esse navio é bem chatinho, hein, mano. Todo mundo quer lutar contra você. Ah. Na próxima vez eu vou viajar de trem magnético. Eu li Magneto por um momento. Fiquei... Nani. Ah, mais batalha. Nada impede uma batalha quando estou de folga. Quer batalhar? A marinheira Jeff mandou o Hot Case. Uma ótima escolha. Como podemos ver, os dentes são afiados. Suas garras são... Tem um modelo... Um branco que é próximo do fundo, fazendo os inimigos ficarem um pouco dispersos sobre o que está acontecendo. Isso dá uma camuflagem muito básica pra ele. Você pode observar que essa cauda demonstra total... Total maestria do movimento. Dando ele um equilíbrio que... Só os grandes malabaristas conseguem. Eu daria pra ele uma nota 7. É... Jeff vai usar mais um Hot Case. Como podemos ver... Eles são irmãos gêmeos. Eles são gêmeos. É, eles são gêmeos. Igual todo Hot Case no mundo. Não, são espécies. É, é. Só que eles são idênticos. Na verdade, a gente está vendo idênticos. Só que na verdade, eles não são. Porque muda a questão... E alguns Pokémon muda a questão da altura. E vê o cadáver é quase. Vamos seguir... Estou tão aborrecido. Quer batalhar? Garoto! Eu também estou aborrecido exatamente por isso. Porque todo mundo quer batalhar comigo. Estou cansado. Seeking. Porra, que merda um Seeking. Vai, morre, Seeking. Ah, morreu. Uau, você é tão forte. Vamos ver o que tem a chaga pra frente. Deve ter a cabine do Capitão. Vamos brincar, por favor. Chato. Eu quero brincar. Oi, você vai brincar comigo? Ah, vovô está preocupado comigo? Já vou indo. Tenho que achar o vovô. Vovô, aqui estou. Eu estava brincando com o Capitão. E com ele. Ninguém, né? Ouvi dizer que você divertiu a minha neta. Quero dizer, quero lhe dizer, obrigado por tudo. Eu sei, eu quero que pegue isso. Casar com metal. Isso serve pra evoluir o Onyx pro Stilix e o Cypher pro Stilix. Isso é um item bom. Chegou a cidade de Vermilion. Então, vamos sair daqui. Eu vou finalizar o episódio entrando na cidade de Vermilion. Foi um rolê cansativo essa parte. Vamos descer. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis.